A família tem sete crianças e cinco já estão na escola. Perto de voltar às aulas, tá todo mundo ansioso. Que jeito que você queria um material escolar assim? Que jeito que você sonha com material escolar? Me conta. Bolsa de costa. Uma bolsa? Uma mochila? Você acha bonita? Você gosta de estudar? Gosto. Por quê? Porque é bom. O que você queria ganhar pra começar suas aulas? Uma mochila nova, caderno, lápis, canetinha, borracha, pontador, cola. O que você precisa pra sua aula, que não pode faltar de jeito nenhum na escola? Caderno, bolsinha, lápis, canetinha, borracha. Bom de coisa, né Raimundo? Por enquanto você ainda não tem também não. Não. Como que faz pra dar conta de tanto menino? Dou conta, graças a Deus, dou conta de tudinho. Dou conta no almoço, na janta, na roupa lavada pra eles, na merenda, vai pro colégio. Se fosse pra vocês comprarem material escolar pra todas as crianças, como seria? Eu ia comprar, mas não ia comprar pra tudo de uma vez. Ia comprar pra dois, pra depois comprar pros outros dois. Porque eu não posso comprar tudo de uma vez. Mas um pessoal de bom coração veio resolver esse problema. O grupo de voluntários do tio Cleobaldo levou tudo o que eles precisavam. O que que tem aí nessa mochila? Tem lápis, tem borracha, tem apontador. O que mais? Tem um monte de caderno aqui, parece, ó. Tem lápis de cor, tem cola. Tem até adesivo. É. E aí, você gostou? Gostei. Você ficou feliz com a mochila? Sim. Muito? O sorriso no rosto da meninada paga o esforço dos voluntários. Mas a missão deles é bem maior. A meta é ajudar cerca de 400 famílias pobres, em que as crianças também precisam de material escolar. Um kit sai em torno de 50 reais, com a mochila e os cadernos e o que é necessário. Então é por isso que a gente vem pedir pra vocês nos ajudarem, ajudar uma criança, ajudar uma família. Essas famílias que a gente atende hoje, tem em torno de 4 a 8 crianças dentro de casa e precisam desses materiais. A doação é pra que nenhuma dessas crianças fiquem sem ir à escola. Educação é o símbolo da humanidade, né? Educa as crianças que não precisam educá-los quando ficarem maiores, né? Nós estamos obrigados a trabalhar com a criança. A criança é o futuro do Brasil.